Se você tem problemas com divisão, preparei esse vídeo para você nunca mais ter problema com essa operação. Eu vou explicar na aula de hoje formas eficientes de você fazer contas de divisão de uma maneira mais flexível que provavelmente vai fazer você ganhar tempo quando precisar fazer essas contas. Então preparei os exemplos nessa aula para que você entenda. E se você quiser assistir essa aula de forma mais ativa, você pode pausar o vídeo antes da explicação e fazer os exemplos antes que eu te mostre a resolução. Isso pode te ajudar a esclarecer algumas dúvidas. Só lembrando que no fim do vídeo eu vou te explicar como é que você vai ter acesso a esse material em PDF que a gente vai preparar juntos nessa aula. E claro, se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E se esse conteúdo, esse vídeo for relevante para você, se você gostar, não esquece de dar um like aí. Com certeza vai ajudar na divulgação desse vídeo. Fechado? Então confere aí a explicação. Então beleza, separei alguns exemplos para a gente discutir aqui sobre divisão desde os métodos mais tradicionais até alguns mais rápidos e que usam diversas propriedades dos números. Então a gente vai começar discutindo esse exemplo daqui e a gente vai, claro, começar fazendo a divisão na chave porque eu sei que boa parte dos alunos tem dificuldade de entender esse processo. Então a gente vai começar por isso, tá? Então como é que você faz uma divisão na chave? A gente coloca aqui 379, a gente quer dividir ele por 2. Então vamos lá, a primeira coisa que você faz, como esse divisor que é o 2 ele é o número de um algarismo, a gente está dividindo o número de 3 algarismos eu não preciso pensar em 2 dividido por tudo isso de uma vez. Eu posso pensar em um único algarismo, veja se é possível dividir. No caso, eu consigo olhar só o 3 e dá para fazer uma divisão de 3 por 2. Essa divisão ficaria como? Eu faço 2 vezes 1, o resultado disso é 2. E aí a gente subtrai essa diferença e aqui vai dar 1, beleza? Basicamente é isso. Vou puxar esse cara mais para cá. E aí feito isso, eu olho para o 7 agora, eu vou descer ele aqui, 17. A gente vai pensar nessa divisão agora. 17 dividido por 2, o múltiplo mais próximo ali é o 16, que é 2 vezes 8. Então vou colocar um 8 aqui, e aí 2 vezes 8 é 16. Eu faço essa subtração, essa subtração dá 1 de novo. E agora eu vou olhar para o 9. E para o 9, eu desço ele aqui, então deu 19. E aí eu penso no múltiplo de 2 mais próximo de 19, que no caso é o 18, que é 2 vezes 9. E aí ponho o 18 aqui e faço essa subtração, o resto deu 1, beleza? Então deixa eu só organizar o que a gente fez aqui. Então essa foi a nossa conta. Esse é o método mais tradicional de divisão na chave. E tem alguns pontos aqui que são importantes a gente falar. Primeiro é esse cara, por quem a gente está dividindo, a gente chama ele de divisor. A gente também tem este número aqui, e a gente chama ele de dividendo. Depois do resultado, que é basicamente o que a gente está sempre preocupado, esse 189 aqui, ele é o que a gente chama de quociente. E aí, quando a gente realmente finaliza a conta, pensando principalmente nos números inteiros, a gente tem esse cara aqui, esse 1, que é o que a gente chama de resto. E o resto tem um papel muito importante na divisão, a gente usa ele para diversas coisas. Você vai ver no fim da aula um exemplo de aplicação contextualizada com o resto de divisão. Ele é super importante. Então beleza, essa é a estrutura de uma divisão. A gente tem esse 189 aqui, que é o quociente, que é basicamente com o que a gente estava preocupado. E a gente viu que essa divisão não é exata. Como é que a gente sabe que ela não é exata? Porque teve um resto aqui. Se tem um resto, a divisão não é exata. Beleza. Mas eu também poderia continuar essa conta. E isso que é interessante. A gente pode armar essa conta aqui de novo. Então, 379 dividido por 2, a gente chegou no quociente 189 e o resto 1. Vou partir daqui já. Agora, se eu quisesse continuar essa conta, ou seja, colocando uma vírgula. Quando a gente coloca a vírgula, automaticamente eu acrescento um zero aqui para poder continuar essa conta. Agora, veja que o 10 é fácil, né? Dividir por 2 é 2 vezes 5. E aí sim, eu posso colocar um 10 aqui, faço a subtração, o resto deu zero. Uma coisa que é importante falar é que não é todo mundo que costuma fazer divisão colocando esse carinha aqui para subtrair, né? Tem gente que faz a conta de cabeça direto. Você poderia fazer. Na conta que a gente fez aqui do lado, a gente colocou esses caras aqui, mas não é necessário, tá? Fica a seu critério. Colocar o sinônimo para subtrair ou não, desde que você compute o resto que vai ficar aqui. Beleza? Então, claro, quando a gente faz a divisão pensando em continuar a conta depois da vírgula, a gente não vai pensar mais em resto. Pensar em resto não faz sentido. Porque a intenção de continuar a conta com os decimais é exatamente eliminar o resto. Então, a conta fica quebrada e aqui fica meio que implícito aquele resultado, o resto, acaba sendo carregado por esses números depois da vírgula. Então, beleza. Essa é a estrutura básica de uma divisão. Espero que tenha esclarecido para vocês essa parte mais tradicional aqui. Agora, vamos pegar um outro exemplo. Seria esse daqui, 1224 dividido por 12. Eu ainda vou continuar na divisão, na chave, porque tem alguns casos que podem gerar dificuldade, então vale a pena a gente mostrar aqui. Então, eu tenho 1224 dividido por 12. Como eu já falei, eu não preciso olhar todo o número de uma vez. Eu posso olhar só alguns algarismos. Se eu olhar só um algarismo, não vai fazer sentido, porque 1 não dá para dividir por 12. Mas eu posso olhar esses dois aqui, por exemplo. 12 por 12 dá 1, certo? E aí, 1 vezes 12 dá 12. Posso subtrair. O resto é 0. Agora, eu vou olhar para esse 2 aqui. E ele cai. Agora, eu tenho que pensar nesse 2 dividido por 12. Mas veja que não dá, né? Infelizmente, não tem como fazer uma divisão de 2 por 12. Então, o que a gente faz? Se essa divisão não cabe nenhum 12 aqui, eu coloco um 0. E aí, 0 vezes 12 vai dar 0. Então, aqui continua estudando o resto 2. E eu vou agora abaixar este 4 aqui. E aí, 24, eu consigo dividir por 12. O resto é 2, que é 2 vezes 12. E aí, coloco a 24 aqui. Vai dar o resto 0. E a conta deu exata. Tudo bem? Então, a gente tem aqui, mais uma vez, essa estrutura. Agora, aparecendo esse carinha aqui, que costuma gerar a dúvida nos alunos, né? Quando deve colocar um 0 ou não. Você vê que a gente colocou ele exatamente neste momento que a conta não deu para continuar. Então, a gente colocou um 0, que tinha abaixado o algarismo, e conseguiu, com isso, abaixar o 4. Beleza, então. Feito isso, quero mostrar também uma outra coisa que é interessante e é super importante em divisão, que é, quando a gente une esses caras que a gente discutiu, a gente tem o divisor, depois a gente tem o resto, depois o quociente e o dividendo. Quero que vocês percebam uma coisa. O dividendo, que é 1.224, ele é igual a 12, vezes o quociente, que é 102, mais o resto, que é 0. Vê se faz sentido para vocês isso que eu coloquei. A gente está estruturando a divisão, uma espécie de equação aqui. Uma outra forma de escrever a divisão, identificando esses elementos aqui. Beleza? Então, essa estrutura é extremamente importante e a mesma coisa a gente poderia ter feito no exemplo anterior. No exemplo anterior, eu posso falar que 379 é 2 vezes 189, mais o resto 1. Beleza? Então, perceba que só vale a pena a gente escrever desta forma se eu estiver considerando uma divisão apenas com números inteiros, ou seja, sem continuar com a vírgula igual a gente fez ali do lado direito. Então, essa é uma outra forma, a gente chama isso aqui de divisão euclidiana. É uma forma de escrever os resultados que a gente obteve. Beleza? Então, isso aqui é importante a gente falar. Agora, vamos pegar esse exemplo daqui já envolvendo um número com vírgula. E quando a gente faz essa conta pela divisão na chave, aí já é uma situação que pode confundir muita gente. E o que eu digo para você é que você não precisa fazer essa conta na divisão na chave. Você sabe que provavelmente, quando você aprendeu isso, você poderia acrescentar dois zeros aqui, que é a mesma quantidade de arroz que tem desse lado, depois ignorar a vírgula. Então, poderia fazer dessa forma. Porém, não é muito aconselhado, porque pode tirar alguma confusão. Então, caso você queira fazer a divisão na chave do jeito que está a conta, eu aconselho duas coisas. Primeiro, tenha uma noção, uma estimativa de quanto essa conta teria que dar. Veja que essa conta, ela não pode ser um vírgula alguma coisa, mas ela poderia ser dois vírgula alguma coisa. Concorda? Por quê? Duas vezes 26 é 52. Aqui desse lado, a gente tem o 53 e alguma coisa. Então, é provável que essa conta dê dois vírgula algo. Então, tendo essa ordem de grandeza do quanto teria que dar o resultado, a gente pode ignorar a vírgula e começar a trabalhar e ver até onde a gente chega. Tudo bem? Então, vou fazer dessa forma, ignorando a vírgula, depois a gente acrescenta ela, tendo essa ordem de grandeza. Claro que isso não é o meu único jeito, eu vou te mostrar na sequência como eu faria. Mas vamos lá. Então, vou começar com essa conta. Aqui eu vou olhar o 53 direto, como eu já falei, duas vezes 26, que dá 52. Eu subtraio, resto 1. Aí vem o 15, que desceu. Esse 15, eu também não consigo dividir por 26. Então, eu coloco um zero, igual a gente tinha discutido. Vou repetir o 15, ou simplesmente deixar ele em cima, tanto faz, desde que você saiba que eu tenho que agora descer esse 6 aqui. Tudo bem? E agora você tem que pensar qual é o múltiplo de 26 mais próximo de 156. Se você fizer as contas, você vai ver que é o 6 vezes 26, que dá exatamente 156, e aí você subtrai e dá zero. Agora que vem, onde estaria a vírgula? Como eu falei para vocês, a vírgula tem que ser algo aqui. 2,06 é um resultado que faz sentido, porque 2 vezes 26 é próximo de 52. Então, esse seria o local da vírgula. Beleza? Então, esse é o jeito de fazer pela chave. Agora, como é que eu faria? Você poderia fazer o seguinte, eu poderia considerar isso, como eu sempre prefiro, uma divisão como fração. E se eu sei que a divisão é uma fração, eu posso fazer coisas em cima e embaixo, sem alterar a conta. Então, que tipo de coisa? Eu posso multiplicar por 100 em cima e por 100 embaixo. O que isso vai resultar? Em 5.356 embaixo, 26.000. E aí eu posso ir simplificando essa conta até eu chegar num número que seja razoavelmente mais fácil de trabalhar. Então, por exemplo, eu poderia dividir por 13 em cima e embaixo, já que eu sei que aqui embaixo é divisível por 13. Então, por exemplo, 5.356 dividido por 13, isso dá 412. 2.600 dividido por 13 dá 200. Eu posso continuar essa conta, só que aí eu chego numa coisa interessante. Se aqui embaixo eu transformar isso em 100, ou seja, dividir por 2, eu já mato a questão. Quer ver? Vamos dividir por 2 em cima e embaixo. Embaixo vai dar 100, em cima vai dar 206. Agora, deixa eu arrastar um pouco pra cá. Fazendo isso, então, a conta acabou de terminar, porque dividir por 100 é só deslocar a vírgula 2 zeros. Então, isso vai dar 2,06, que é a nossa resposta. Beleza? Então, eu sempre prefiro trabalhar com frações, porque você pode manipular de uma forma mais flexível, mais conveniente, pra chegar na resposta certa, tá? Isso eu vou mostrar nesse exemplo aqui também, que a gente tem 10,50 dividido por 42. Então, eu vou escrever direto com uma fração, dividido por 42. Inclusive, eu posso ignorar essa vírgula. E aí, se eu multiplicar por 10 em cima e embaixo, eu vou ter 105 dividido por 420. Então, vamos começar. Posso dividir, por exemplo, por 3 em cima e embaixo. Então, deixa eu colocar aqui, dividindo por 3. Eu vou ter em cima 35, e embaixo eu vou ter 140. Posso dividir agora por 5. Então, eu vou ter 7 sobre 28. E agora eu divido por 7. Então, isso vai dar 1 quarto. E aí, a gente chega na resposta. Essa fração 1 quarto é a mesma coisa que 0,25. Então, esse é o resultado dessa conta aqui, sem a gente fazer a divisão na chave. Tudo bem? Que é um método que eu prefiro 10 vezes mais. E acho que vale mais a pena você fazer dessa forma. Então, vamos pro nosso quinto exemplo. Aqui, a gente tem uma conta meio similar que a gente tinha feito. Então, 1.339 dividido por 52. Mais uma vez, vou simplificar essa fração. Então, aqui eu vou dividir por 13. E aqui eu também vou dividir por 13. Então, o que isso vai dar? 52 por 13 é 4. E aqui, 13 por 13 dá sempre alguma coisa. E aqui vai dar 0,3. Então, esse é 103 dividido por 4. Agora, a partir daqui, você tem duas opções. Eu posso fazer uma divisão na chave também, já que os números estão mais simples. É bem melhor do que fazer essa conta na chave. Ou, eu posso, como eu já falei, tentar transformar aqui embaixo em alguma potência de 10 para facilitar a minha conta. Igual a gente fez lá em cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 25. Por que eu estou fazendo isso? Vamos ver o que aparece aqui embaixo. Embaixo, a gente vai ter 100. Em cima, vamos começar assim. 100 vezes 25 vai dar 25 mil e 3 vezes 25 vai dar 75. Então, é 25 mil e 75. E aí, a resposta dessa conta, agora que eu estou dividindo por 100, é só deslocar a vírgula de duas unidades. Então, vai ficar 25,75. E a gente chega na resposta de um jeito muito mais rápido se fosse mesmo pela divisão na chave. Beleza? Então, essa é a estrutura que eu recomendo que você comece a considerar divisão. Lembrando aqui, as divisões com vírgula são diferentes daquelas divisões apenas com números inteiros que a gente está discutindo, que considera um resto e coisa do tipo. Beleza? Agora, vamos pegar esse exemplo aqui mais numérico. Parece assustador, mas você vai ver que é bem tranquilo. 79,071 dividido por 0,005. Bom, veja. Aqui eu tenho 4 casos depois da vírgula. Aqui eu tenho 3 casos depois da vírgula. Então, eu posso multiplicar por algum número que vai deslocar essas vírgulas. E esse número tem que ser um número que tem 4 zeros. Então, é 10 mil em cima e embaixo. Então, é sempre ideal você transformar em número inteiro para você conseguir fatorar o número e ir simplificando. Então, o que a gente vai ter aqui em cima? Eu vou ter 79,0071. Embaixo eu vou ter 50. Então, mais uma vez, veja como é simples fazer essa conta. Eu vou multiplicar aqui por 2 em cima e embaixo. E, sinceramente, fazer uma conta de multiplicação por 2 é infinitamente mais fácil do que fazer essa conta aqui na divisão na chave. Por isso que vale a pena a gente trabalhar com fração e saber como manipular esses números. Então, aqui embaixo eu vou ter 100. E essa conta aqui de cima, 790.000 vezes 2, você poderia fazer do jeito mais basicão mesmo, armando a conta. Então, 79,0071 vezes 2. Você poderia fazer dessa forma caso você não tivesse segurança com o resultado. Então, 2 vezes 1 dá 7. aqui vai dar 14,00, aqui deu 8, sobe 1, 14,15. Beleza? Então, essa conta vai ser 1.580.142. E aí, quando eu divido isso por 100, vou colocar aqui, isso vai dar 15.801,42. Então, esse é o resultado desta conta daqui, que parecia assustadora, e a gente fez aí em duas ou três passagens e já chegou no resultado. Beleza? Então, esse é o poder de você conseguir manipular números e frações para, principalmente, fazer divisões. E aí, para a gente finalizar, dois exemplos mais contextualizados. Esse aqui, por exemplo, encontre o número natural que, ao ser dividido por 7, resulta em quociente 4 e resto maior possível. O que isso significa? Vamos discutir cada ponto aqui. A gente tem o divisor, que é o 7, o quociente é o 4 e o resto é o maior possível. Como é que a gente sabe se o resto é o maior possível? Primeiro, vamos estruturar a conta. Se a gente está falando de resto aqui, a gente não está falando de contas com vírgula, estamos falando de números inteiros. No caso, claro, números naturais. Então, a gente pode escrever dessa forma. Existe um número n que dividido por 7, ou seja, o divisor é 7, o quociente é 4 e o resto, quem seria esse resto? Veja, se a gente está dividindo por 7, o resto só tem algumas opções. Ou não tem resto, ou é resto 1, ou é resto 2, ou é resto 3, até... Será que ele poderia ter resto 7? Claro que não, né? Porque se tivesse resto 7, ele seria divisível por 7, então o resto seria 0. Então, o último resto aqui, é o 6. Então, esse é o maior resto possível. Sempre que a gente quiser buscar o maior resto possível, a gente tem que basicamente olhar o divisor e tirar 1 e a gente chega no maior resto possível. Tudo bem? Então, esse vai ser o nosso resto. E aí, quem vai ser, então, o nosso n? o n vai ser 7 vezes 4, que é 28, mais 6, e 28 mais 6, isso dá 34, que é a resposta. Beleza, gente? Então, nada muito diferente, só essa novidade aqui do resto o maior possível para vocês ficarem espertos com essa nomenclatura, caso apareça. E agora, para fechar com chave de ouro, esse exercício aqui, que tem um enunciado simples, mas pode assustar. Encontre o resto da divisão de 4 elevado a 100 por 3. Bom, eu não sei se você sabe, mas 4 elevado a 100 é um número gigantesco. Não tem nem como a gente tentar fazer essa divisão na chave mesmo. A gente tem que achar algum outro recurso para conseguir fazer essa conta. Esse recurso é o seguinte, nesse tipo de exercício, pode pensar da seguinte forma. Vamos pensar nas potências de 4. A gente tem 4 elevado a 1, 4 elevado a 2, 4 elevado a 3, 4 elevado a 4. Vamos parar por aqui. Então, pensar o seguinte, 4 elevado a 1 é 4, 4 elevado a 2 é 16, 4 elevado a 3 é 64, e 4 elevado a 4 é 256. Beleza? Agora, olha o resto na divisão por 3. Em cada caso desse, vamos analisar o que acontece com o resto desse número na divisão por 3. Não é difícil perceber que 4 dividido por 3, dá resto 1. E 16 dividido por 3 também dá resto 1, porque o múltiplo mais perto é o 15. 64 por 3 também dá resto 1, porque o múltiplo mais perto é o 63. 256 também dá resto 1, porque o múltiplo mais perto é o 255. então, todas as potências de 4 vão resultar em resto 1 quando você divide por 3. Isso é uma excelente notícia, porque o resto desse número aqui na divisão por 3 também vai ser 1. Então, a gente poderia até escrever dessa forma, mais bonita, que 4 elevado a 100 vai ser 3 vezes algum quociente da divisão, que a gente não sabe quanto é, mas a gente com certeza sabe que o resto dessa divisão que vai ser 1. Beleza, gente? Então, espero que tenha ficado claro todas as explicações que eu fiz aqui. Espero que você agora realmente tenha dominado a divisão e comece a praticar esses conceitos de simplificar a fração, etc., para você ganhar tempo nas contas. Fechado? Já já eu vou te explicar como é que você vai ter acesso a esse PDF. E aí, curtiu? Se esse vídeo esclareceu as suas dúvidas de divisão, não esquece de deixar um like e deixar um comentário caso também tenha ficado alguma dúvida ou simplesmente dizendo que te ajudou a entender melhor essa operação que é tão frequente em matemática. E se você quiser ter acesso a esse PDF que a gente produziu, eu vou deixar aqui embaixo um link para o grupo do Telegram que eu estou disponibilizando todos os materiais extras exclusivamente para quem está lá dentro. Então o link vai estar aí na descrição. Além disso, se você tem dificuldade com matemática básica, quer conhecer o meu curso Matematicamente que a gente vai aprender matemática desde o zero passando por todas essas operações ou vendo o raciocínio lógico, também vou deixar o link aí na descrição para você saber mais informações. Fechado? Então por esse vídeo é isso. Um beijo no seu cérebro e a gente se vê no próximo vídeo.